Fala meus consagrados, beleza? Mais um vídeo aqui respondendo questões de química, dessa vez a gente vai falar sobre eletroquímica Aí a gente vai resolver uma questãozinha sobre pilhas, certo? É uma questão, mas ela é bem completa, certo? Então bora lá Bora direto ao ponto, a gente vai olhar pra essa figura aí e vai julgar esses itens, certo? Então bora olhar com bastante calma para essa pilha Então a gente tem uma pilha de prata e de cobre, certo? Você tem os potenciais de redução para a prata e o potencial de redução para o cobre, certo? E sim, e daí? E daí que você vai se basear por esse número que vem, esses dois números que eu acabei de riscar embaixo, certo? Potencial de redução, potencial para alguém fazer isso, para reduzir Quem tem o maior potencial para reduzir, reduz E o outro é obrigado a oxidar, lembre-se que a gente está ajudando aí reações de oxirredução Alguém reduz e alguém oxida Não existe redução sozinha, não existe oxidação sozinha Uma aconteceu e a outra aconteceu Alguém reduziu porque alguém oxidou, alguém oxidou porque alguém reduziu, certo? Então nesse caso aí, vamos colocar logo todas as informações que a gente tira Pilhas é basicamente isso, você olha os potenciais de redução Vê quem tem o maior potencial de redução, então você já sabe quem reduz Por exemplo, aqui a prata é que vai ter o maior potencial de redução Então a prata sofre redução, vou colocar só o R, beleza? Que eu estou com o mouse aqui, vai ficar um cagaço grande se eu for escrever a palavra redução com o mouse Se a prata nesse lado ocorre a redução, nesse lado aqui do cobre ocorre a oxidação Se você for lembrar, coçoante com o coçoante, vogal com vogal Isso é o quê? Como assim? Coçoante com o macete é um macete para você saber quem é o cátodo e quem é o ânodo, certo? Do lado da redução é o cátodo, coçoante com o coçoante E aqui é o ânodo ou anodo, certo? Vogal com vogal, isso é um A, certo? Então, beleza Redução, oxidação Reduzir, receber elétrons Oxida, dá elétrons Então esse lado dá elétrons para cá Esse lado recebe os elétrons, certo? O elétron tem carga negativa Então se eu sou um elétron, eu sinto a atração por o lado positivo Então se eu estou indo do lado do cobre para o lado da prata É porque aqui a gente pode dizer que é o polo positivo E aqui então só pode ser o polo negativo, certo? Lembrando também que esse lado que sofre a oxidação Ele vai ficar corruído E esse lado aqui vai ficar com o volume A plaquinha vai começar a aumentar, certo? Eu vou só dar um zoom aqui no final para você ver Essas anotações, esses risquinhos que eu fiz, certo? Melhor, espero que tenha dado para você enxergar Como eu estava fazendo, beleza? Então com essas informações que a gente já deixou aí na figura Já dá para a gente dar uma julgada aqui nas coisas Por exemplo, 1 A oxidação ocorre no eletrodo de cobre É o que acontece? É, então 1 está correto No circuito externo, no fiozinho Os elétrons deslocam-se do eletrodo de prata Para o eletrodo de cobre Não, é do cobre para a prata Aqui falou o contrário 4 O eletrodo de prata é o cátodo Exatamente isso aí que a gente adotou Correta O potencial da célula Nas condições descritas É igual a mais 0,46 volts Meu Deus, como é que eu sei isso? Bem, você vai lembrar de uma formulazinha Esse potencial, essa variação de potencial A força eletromotriz A DDP Você descobre por essa fórmula aqui Certo? Você pega quem tem o maior potencial de redução Menos quem tem o menor potencial de redução Vai ficar 0,80 Menos 0,34 Esse valor vai dar 0,46 volts Justamente o que tem aqui Certo? Então, essa 8 também está correta Essa 16 não é uma questão muito comum Você tem aqui o esquema da pilha escrito Está dizendo aí que está escrito corretamente Mas, na verdade, para você saber isso daí é o seguinte Do lado esquerdo vai ficar representado a oxidação E do lado direito vai ser representado a redução Então, o correto seria ser escrito desse jeito aqui O cobre que sofre a oxidação é o ânodo Certo? Aqui, ó O cobre virando cobre mais 2 Só que é na oxidação E nesse lado aqui, ó No lado direito Você tem a redução O lado do cátodo Olha aqui a prata mais 1 Virando prata 0 Porque ela reduziu E isso daqui a 25 graus Celsius Eu espero que tenha ajudado você Certo? Valeu! Tchau!